www.pm.lirical.com.br Ok pessoal, estamos aqui com o P.M. Lirical, grande amigo de longa data, com a revista, o álbum está aí no mercado pessoal. Não há muito a acrescentar, temos aqui artistas de grande renome nacional, também pessoal amigo de coração. Está aí no mercado pessoal, a apoiar o P.M. sempre aí, a correr atrás do prejuízo. Vista, em 2014.